Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Huawei Honor 8X, então bora para o vídeo. O Honor 8X é fabricado pela Huawei e roda o Android 8.1, ele vem aí como uma opção barata para o ramo de intermediários e o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.5 polegadas, de resolução 2340x1080, a tecnologia IPS e proteção não foi especificada de nenhum tipo, o PPI é 396. Seu processador, como já é de praxe da linha Honor, usa um processador próprio da Huawei, o Kirin 710 de 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.7 GHz. A GPU é a Mali G51 MP4. As fabricantes das câmeras não foram especificadas, mas o mais provável é que sejam da própria Huawei. A câmera traseira possui 20 megapixels e uma auxiliar de 2, e a frontal também possui 16 megapixels e uma auxiliar de 2. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui duas versões 4 ou 6GB de RAM, 64 ou 128GB de armazenamento interno. A RAM é do tipo DDR4, numa frequência de 1600MHz e a memória interna expansível até 400GB usando o cartão SD. Ele possui espaço para dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi, a BGNAC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, A-GPS, Glamas e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.750 mAh, fabricada pela própria Huawei, entre ar de energia de 5V e 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, vermelho e lilás e um peso de 175g. Seu valor está aí na casa dos R$ 1.300 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Sim, o valor está um pouco acima, essa é a versão de 4GB de RAM com 128GB de armazenamento. Só que existem outras versões e também existem melhores preços, mas esse celular vendeu muito bem. Só para você ter ideia, a Banggood estava comercializando a 980 versão de 4GB de RAM com 64GB e acabou o estoque e no momento tem 1.200 pessoas na fila para comprar esse smartphone. Mas pode ficar tranquilo, todos os links de todas as versões estão aqui na descrição. Qualquer coisa você só deixa o seu e-mail que o pessoal da Banggood te envia o e-mail quando estiver disponível para comprar. Mas, vamos continuando. Primeiro pró, seu processador, Kirin 710. Já vou deixar bem claro que ele é equivalente ao Snapdragon 660. Sim, ele perde alguns aspectos porque a Huawei está começando a alcançar o Snapdragon agora. Em alguns casos ela conseguiu passar, mas de maneira geral ela está conseguindo chegar ao patamar do Snapdragon agora. Inicialmente esse processador tinha ideia de concorrer com o Snapdragon 710, mas ele está chegando ali no 660, o que já é muito bom pelo valor de algumas versões desse smartphone. E claro, é um Huawei, não te deixa na mão, roda muito bem o que ele tem capacidade de rodar. Roda praticamente tudo o que tem na Google Play, claro, com certos ajustes dependendo do jogo, dependendo da aplicação, mas roda. Memória RAM, 4GB para Android 8.1 é mais que o necessário, ainda mais que a Huawei costuma deixar seu software muito bem otimizado para o dia a dia, ou seja, o celular não vai ficando pesado conforme o seu uso. Suas câmeras, as imagens que eu vi, os vídeos, os highlights que ele solta, as pequenas gravações, são câmeras muito boas. Me parecem câmeras da própria Huawei, só que não tive confirmação disso ainda. Também esse celular não consta nos sites da Huawei em inglês ainda. Mas tudo aponta que sejam câmeras da própria Huawei. Sua bateria, 3.750 mAh com esse processador, tende a durar muito bem, próximo das 14, 15, 16 horas, até porque não é uma bateria muito grande e também o processador da Huawei não está tão econômico ainda quanto o da Snapdragon. Seu armazenamento, 64 ou 128GB, eu pegaria o de 128GB para você poder ficar tranquilo, já que se trata de um smartphone de baia híbrida, ou seja, você tem que abrir mão de um chip para usar um cartão microSD, então talvez isso por futuro seja um pouco incômodo. E por final, a sua tela. Telas da Huawei são muito bonitas. Você pode verificar em qualquer smartphone e você vai ver que um ponto em comum é a sua tela. Bastante vívida, realça bem as cores, não deixe escapar detalhes. Ainda mais que o smartphone tem muita tela, 6.5 polegadas e manteve um PPI bem alto, 396. O único conto é ficar na tela também quem não tem proteção na tela. Se você é uma pessoa que preza muito por proteções na tela, sinto lhe informar, o Huawei Ono 8X não possui nenhuma na tela. Mas no final, quem decide é você. Você compraria o Huawei Ono 8X? Vale lembrar que o link dele, tanto em todas as suas versões, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas responde aí nos comentários e também aqui no card se você compraria o Huawei Ono 8X. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Huawei Ono 8X, deixe que like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.